Perguntei se você é filho da doutora, rapaz. Sou. Que mora aqui no Leblon. É. Então é você mesmo. O que foi? Não sei. Uma sensação estranha. Oh, Ana, relaxa. Vai, larga esse telefone. Ela de ouro que vai começar. Hora é de esquecer dos problemas. Ai, quem tem filho não relaxa ou não, Liv. Olha só. Desligado. Sempre que eu preciso falar, a Gisele desliga essa droga desse celular. Ainda bem que a minha filha ainda é uma criança. Mas ela vai crescer. Eu sei o que é isso. Ela tá fugindo de mim porque sabe que eu vou marcar a hora no analista pra ela. A nossa vingança é que elas crescem e têm filhos também. Ai, mãe, que horror. Vamos lá, gente. Ai, desculpa, Isabel. Tem que tirar o meu... Ai, obrigada. Tá melhor? Foi nada demais. Só um, sei lá o quê. Odete, me faz um favor. Liga pra minha casa. Quero saber do meu filho. Claro. Alô? Oi, Elvira. Sou eu. Meu filho tá em casa? Não, senhora. Você sabe se ele foi pra casa da Gisele? Também não. Ele disse que encontrar com ela na casa de cultura. Tá. Então eu vou ligar pro celular dele. Ih, dona Teresa, o celular dele tá em cima da mesa aqui na minha frente. Tá acontecendo alguma coisa? Não, nada. Obrigada, tchau. Tchau. Deixa a gente embora. Eu só quero que você dê um recado pra sua mãezinha. Diz pra doutora ficar quietinha no lugar dela. Pelo amor de Deus do céu, eu não tô com medo. Você vai dizer pra mamãezinha doutora pra ela ficar na dela. Senão corre o risco de não ver o filhinho dela tocando piano nunca mais. Tô dentro.